Bom, e começou hoje em todo o país a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe. O público-alvo agora são as crianças, gestantes e mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias. O Vitor Moretti está ao vivo no Postão de Saúde de Aracatuba e tem os detalhes pra gente. Vitor, boa tarde pra você. Como é que tá a movimentação aí no postão? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Como a gente pode perceber, a movimentação agora nesse finzinho de manhã, já começo da tarde, hora do almoço, né? Tá bem tranquilo. Só que a gente tá aqui desde mais cedo e muita gente já procurou hoje cedo aqui o postão pra tomar a vacina. Principalmente as gestantes e as crianças também. Lembrando que a partir de agora, essa segunda etapa da campanha de vacinação contra a influenza vai abranger também crianças entre seis meses e menores de cinco anos de idade, as gestantes e as puéperas, que são aquelas que ganharam bebê nos últimos 45 dias. Aqui em Aracatuba, 44 mil pessoas deverão ser vacinadas e nesses oito dias de campanha, mais de seis mil já foram imunizadas. Eu vou conversar aqui agora com a responsável pela Vigilância Epidemiológica de Aracatuba, Priscila Sestaro. Priscila, boa tarde. Esses números estão dentro da expectativa? Boa tarde, sim. Esse número está dentro da expectativa e dentro do esperado pelo município. Você disse até pra mim que em relação ao ano passado está bem maior a procura, né? Sim, a procura está maior em comparação aos anos anteriores e isso é um ponto positivo. E qual que é a próxima etapa da campanha? A próxima etapa é a semana que vem, no dia 9 de maio, onde estarão incluídos todos os pacientes portadores de doenças crônicas e os professores da rede pública e privada de ensino. E no sábado, dia 12 de maio, vocês farão o dia D, né? Isso, sábado, dia 12 de maio, será o dia D, o dia da mobilização, onde todos os grupos prioritários da campanha irão receber a vacinação. A campanha vai até quando? Até dia 1º de junho. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. E olha, viu, Jéssica, em Rio Preto os números também estão dentro da expectativa, viu? Até agora, 21.527 pessoas já foram imunizadas. Isso representa 20% de todo o total do público-alvo. Já em Presidente Prudente, 8.292 pessoas foram imunizadas contra a influência. Eu volto com você. Tá certo, então, o pessoal de casa tem que correr, porque falta aí, né, Vitor, menos de um mês. Então, corra aí no posto mais próximo da sua casa e, claro, se vacine. Obrigada, Vitor, bom trabalho pra você.